Olá, sejam todos bem-vindos ao Sinfônica Abraça Campinas. Eu sou Carlos Coradini, primeiro boé solista da Sinfônica Municipal de Campinas. Neste projeto, a nossa orquestra apresenta os artistas da cidade. E hoje teremos, dê um nome para a ação que pretende desenvolver, apresentar, com Carolina Baraglio. Curta o nosso canal e compartilhe. Curta o nosso canal e compartilhe. Pregou a lista no mesmo lugar e, em seguida, foi na Biblioteca Municipal. Curta o nosso canal e, em seguida, ficou emocionado com tantas possibilidades. Não sabia por onde começar. Ficou horas observando, até que resolveu pegar alguns livros e levar para casa. O limpador de placas da nossa história ia toda semana na Biblioteca Municipal e se tornou um dos frequentadores mais assíduos. Até os funcionários já o conheciam e o cumprimentavam como se fossem velhos e bons amigos. Todas as noites, quando ele chegava do trabalho, ele mergulhava nos seus livros. Ele descobriu que os segredos guardados nas histórias eram muito parecidos com os segredos que encontraram nas músicas. As palavras são músicas escritas. Ou será que a música é o som das palavras não faladas? Às vezes, as palavras o deixavam agitado. Às vezes, as palavras o deixavam muito curioso. Às vezes, ele não entendia nada. Tinha que ler várias vezes a mesma linha para ver se entendia o que estava querendo dizer. Outras vezes, as palavras, as palavras, ai, lhe acalmavam e lhe davam a certeza de que tinha muita coisa ainda para se descobrir. Por fim, aconteceu com os poetas e os escritores exatamente o que havia acontecido com os compositores. E, depois, eles se tornaram amigos íntimos do nosso limpador de placas. Ele passou a recitar as partes que mais gostava dos trechos dos livros enquanto estava trabalhando. Mas que luz é essa que aparece naquela janela? A janela é o oriente e Julieta é o meu sol. Que tempos são esses em que temos que defender o óbvio? E assim, o limpador de placas passava os seus dias. Assoviava uma música, declamava alguma poesia, ia lustrando, limpando... As pessoas que passavam, olhavam o limpador de placas e paravam, admiradas. Ficavam com os olhos fixos na escada azul, olhando. É que elas nunca tinham visto um limpador de placas como aquele. Quase todos os adultos acham que algumas pessoas só servem para limpar placas, outras só para escrever poemas ou melodias. As primeiras denominam trabalhadores. As outras, pessoas cultas e eruditas. O fato de alguém fazer as duas coisas ao mesmo tempo deixava essa gente toda atrapalhada, que todo o seu modo de pensar desmoronava. Desmanchava-se como papelzinho no meio do fogo. Um dia, uma família que estava passando ouviu aquilo que se parecia com uma palestra e pararam para olhar ao pé da escada azul do limpador de placas. Depois, mais duas meninas que também estavam passando pararam para ouvir o que é que aquele homem estava falando. Um professor com a sua turma de alunos também ficaram muito curiosos e pararam todos para ouvir o que é que estava acontecendo ali. Outras pessoas que também estavam passando foram vendo aquele mundaréu de gente e resolveram parar também. E o limpador de placas nem percebeu. E assim, finalizamos o nosso dia de hoje aprendendo mais um pouquinho sobre a arte contemporânea. quando o limpador de placas finalizou o seu serviço e estava descendo as escadas foi que ele percebeu. Levou um susto e percebeu que estava cercado de pessoas. Todo mundo começou a bater palma e ao vacionar o limpador de placas não sabia onde se enfiar. Ficou todo vermelho de vergonha pegou as suas coisas foi colocando logo na bicicleta e foi zarpando para sua casa. As pessoas ficaram encantadas foram acenando para ele e observando ele ir embora. No dia seguinte quando ele chegou na praça Carlos Gomes já tinha um monte de gente esperando por ele. ele estava muito tímido decidiu começar a sua limpeza subir as escadas sem olhar para baixo e começar uma palestra diferente da do dia anterior. quando ele mudava de placa todo mundo ia junto foi nesse dia que ele percebeu que ele sempre teria um público esperando por ele todos os dias. Foi então que o nosso limpador de placas decidiu aprimorar os seus discursos para não passar vergonha no dia das palestras. Um dia a equipe de televisão resolveu filmar o limpador de placas e as suas palestras. Ele deu até entrevista. Como que você se sente sendo muito famoso agora senhor limpador de placas? Eu estou muito feliz com esse sucesso mas eu não esperar. e me fala uma coisa seu limpador de placas e como que vai o coração? Depois que o programa foi ao ar foi a maior confusão. As pessoas apareceram pedindo autógrafos e o carteiro trazia sacolas cheias de cartas. O encarregado dos limpadores e o gerente lá da central de limpezas de placa de rua fizeram uma homenagem a ele discursando com palavras de agradecimento. Graças aos serviços dele a central também tinha ficado famosa. Quatro universidades o convidaram para dar aulas. se quisesse e se escolhesse ele poderia ter feito uma fabulosa carreira acadêmica mas o limpador de placas de rua não queria nada daquilo. Eu posso escolher escreveu respondendo a uma das cartas mas o que eu mais gosto de fazer é passar o dia inteiro limpando placas de rua eu só faço as palestras para me distrair eu não pretendo ser professor eu sentiria muita falta do meu serviço e foi assim que o limpador de placas escolheu e continuou sendo o que era um limpador de placas de rua. Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto